Olá caminhantes! Sejam muito bem-vindos a este canal. Esta é a vista que nós estamos tendo nesse exato momento. E se você quer saber como a gente chegou até aqui, só nos acompanhando. Já aproveita, te inscreve no canal, deixa teu like e ativa o sininho. E bora lá! Olá para você que já faz parte do nosso grupo de caminhantes e sabe que nós estamos aqui no Bacchini. E olá para você que chegou agora e não sabe nada do que está acontecendo. Para você, eu vou deixar linkado aqui o vídeo anterior, para você ficar sabendo como a gente chegou até aqui. Pessoal, nós estamos no sétimo distrito de Pelotas e nós vamos pegar agora a estrada do quilombo. Vamos embora? Olha que bonitinha essa igreja que a gente achou aqui. É a igreja Nossa Senhora de Aparecida, aqui do quilombo. Eu vou tentar encontrar alguma coisa sobre a fundação dela, a data, mas essas comunidades menorzinhas é mais complicado de encontrar. Então se você sabe um pouco dessa história, comenta aqui embaixo. E aqui a gente deu uma paradinha só para eu tirar a foto que vai para a tela de fundo do meu celular. Porque não é possível uma coisa dessa. Olha isso! Olha, agora já era. Agora vocês já podem começar a me chamar de a louca dos pessegueiros. Não vai só para o meu celular não essas fotos. Vai lá para o Instagram do Urbanista Caminhante também. Dá uma passadinha lá. Aqui nós estamos efetuando o pagamento do guia que nos deu a informação sobre os pessegueiros. A informação é uma coçada na orelha. Então, pessoal, aqui, segundo São Google, que é onipotente, onipresente, sabe de tudo, lê pensamento, inclusive. Sabe quando você está pensando em comprar alguma coisa, nem verbalizou ainda e já começa a aparecer propaganda daquilo que você pensou? Pois é. São Google disse que a partir daqui, a Estrada do Quilombo passa a ser chamada Estrada da Colônia Santo Antônio. E olha que legal, observando as plaquinhas na estrada, a gente descobre coisas até que não conhece. Tipo essa comunidade de gratidão, eu não sabia nem que existia aqui à direita. Mas o que fez a gente parar aqui mesmo foi essa casinha colonial aqui. Olha que bonitinha com alpendre. A arquitetura na colônia é muito rica, porque ela conta um pouco da história de como surgiu, como se formou a cidade. E não é todo mundo que se dá por conta disso. Inclusive para você que está até agora aí pensando, por que que o urbanista vai para o meio da colônia, vai mostrar a paisagem rural? Exatamente por isso. A gente está aqui para mostrar a história da cidade. E cada pedacinho dela é importante para a gente entender o contexto, porque a cidade é completamente dinâmica. Ela vai mudando toda hora. A gente está aqui para a gente entender o contexto, porque a cidade é muito rica. A CIDADE NO BRASIL Senhoras caminhantes, chegamos na casa Grupelli. A família Grupellis estabeleceu na colônia municipal por volta de 1875. Ela veio de Mantova, uma cidade localizada no norte da Itália. E alguns anos depois já começou a se dedicar ao turismo, através de um restaurante familiar que serve diariamente até hoje. E aqui nós vamos entrar no Armazém Gruppelli. Mas, peraí, olha a bagunça que essas crianças estão fazendo aqui do lado de fora. Aqui ao lado do armazém tem um museu, só que infelizmente nos informaram ali no armazém que o museu só abre os domingos. E hoje não é domingo, então a gente não vai conseguir entrar. O horário de funcionamento do museu é das 10 às 15 horas de domingo. Fora desse horário, só agendando. Então eu vou deixar os contatos deles linkados aqui embaixo. Então, o Museu Gruppelli foi inaugurado em 1998 por uma iniciativa da comunidade local. Esse aqui é o prédio onde o museu funciona. É uma adega centenária. E aqui na década de 30 também funcionou uma hospedaria para os viajantes que passavam por aqui. A maior parte dos objetos que faz parte do acervo do museu já se encontrava nesse prédio. Mas também houveram diversas contribuições da própria família Gruppelli e da comunidade. Uma coisa que é sempre incomparável aqui na colônia é a recepção que a gente recebe. Vê se não dá vontade de levar esse guia para casa. E aqui a gente já aproveitou para conhecer a área das cabanas. Porque eles têm uma pousadinha aqui. Você pode dormir aproveitando esse lugar bonito. E olha esse cantinho, que amor, para tomar um café. Olha, uma coisa é certa. A nossa presença já foi notada aqui. E conforme a gente se aproxima, a tensão aumenta. A gente está chegando no clímax do filme. Eu só espero, peço a Deus, que se houver correria não seja contra mim. Porque senão a coisa vai ficar meio estranha nesse vídeo. Galera, liberou acesso. Está tudo tranquilo. E para você que fica aí torcendo para o urbanista levar uma galinha por cima. Ou dez galinhas. Repense seus atos. Ok? Uma das coisas que a gente tem aqui. O que a cidade grande faz com a gente, infelizmente, é produzir um monte de placas proibindo comportamentos, né? E aqui a gente chega e dá de cara com uma placa exatamente ao contrário. Olha que legal! A Casa Grupelli atualmente faz parte de um circuito de turismo rural. Mas ela também mantém viva uma tradição de ser um ponto de encontro para os imigrantes. Aqui também foi a sede do Grêmio Social Boa Esperança, onde haviam muitos saraus. Eram tantas festas e bailes realizadas por aqui que os irmãos Grupelli resolveram expandir um pouco o lazer e criar um parque junto à sede. No dia 12 de julho de 1936. Mas foi só com a chegada à rede ferroviária que aconteceu entre 1930 e 1945 que o fluxo de veranistas realmente aumentou por aqui. E é aí que houve o desenvolvimento do turismo dessa região. E mais uma vez encontramos o Arroio do Quilombo. Caminhantes que estão caminhando agora com a gente, qual a idade de vocês? Só para saber se o urbanista está acompanhado por um adulto responsável aqui. Porque aqui, apesar da mentalidade ser de quinta série, às vezes a gente respeita as placas. A gente não vai avançar a partir daqui. Pior é que pinguela é um negócio meio irresistível. A gente fica louco para saber o que está do outro lado. Só sente a calmaria desse lugar. Mas ei, meu guia resolveu me abandonar aqui. É hora do lanche? É hora do recreio? Você se lembra quando a gente estava conversando sobre aquele período quando começou a ser incentivado o turismo aqui para essa região? Então, a praça aqui na frente recebeu um nome em homenagem a Leonel Júlio da Oliveira, que foi pioneiro das excursões aqui para o Grupo L. E o sol já está dando tchau por aqui, pessoal. Então, significa que já está na nossa hora também. Bora para a estrada! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E hoje o urbanista caminhante fica por aqui. Mas você está notando alguma semelhança aqui da paisagem com alguma coisa que você já viu aqui nesse canal? Lá no primeiro episódio desse canal, a gente foi na Colônia Maciel. E a gente acabou vindo nessa ponte, que é a antiga ponte ferroviária da Maciel. Se você não acompanhou essa história e quer saber um pouco mais, vai lá. Eu vou deixar linkado aqui para você. E agora que a gente encerrou esse ciclo, começou na ponte, terminou na ponte, para onde será que a gente vai no próximo episódio? Você tem alguma ideia? Hein? Vai pensando! Enquanto isso, a gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau!